Então Quem é o monstro agora? Diz lá Pois Noites calmas, dias felizes Hoje é o dia em que matas Acabaram-se as piadas, já não foge nem de fartas Traz as palavras exatas Não precises, essa voz ainda tipo Martini faz-me ver Tudo o que dizes, eu ouço esse teu doce menino Sou imune em segredo, mas não devo, não temo, não tremo Afinal quem é o monstro enfermo? Eu posso ser uma merda, mas estou ciente e sereno Não consigo mudar nem tento Tudo o que penso é mal de alguém Tudo o que faço é o que penso Tudo o que digo não se escreve Mata-se a insistir, as palavras não passam disso É o lema de quem as diz, mas não fui eu quem quis Digas o que disseres, se eu te sujo Quando falo, mas tu me sujas Quando queres, cuidado com o que queres É uma promessa, mas se não te interessa, não interessa Despreza, sou bispa e porco, eu sei que te meto nojo Assim não te largo nem me largas Nós é sinónimo de amarras Olha, foda-te a jogar ao vai, não vai Eu sou quem vou a mais, mesmo quando vou abaixo É só para ver quem cai, se não derno Para o cima em contos, o nosso rendezvous é um inferno E eu nem sei se quero, nem sei se resisto É triste, mas se eu penso logo existe E se existes, é para me lembrar se eu não recordo E os homens não são todos iguais Eu sou diferente para pior e o que fica é o que eu adoro O que somos não conta Se o que somos não fica sempre que partes para outra Eu dei-te uma rosa, não tenho culpa se a estragaste Agora não te queixes que eu seja o monstro que me tornaste Despreza, sou bispa e porco, eu sei que te meto nojo Não vale a pena o esforço Despreza, eu sei que te meto nojo Não vale a pena o esforço, agora diz que sou um monstro Despreza, sou bispa e porco, eu sei que te meto nojo Não vale a pena o esforço Despreza, eu sei que te meto nojo Não vale a pena o esforço, agora diz que sou um monstro Despreza 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 Despreza